Música A inveja de o que levantou enfim Como mestre aprendemos ser valentes E na guerra de repente jamais vamos recuar Pois sentiu-nos de uma força onipotente Esse Deus onisciente Certamente nós iremos triunfar Posso dizer que ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer tocar ouvindo a sua voz E cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Resistando em outro lugar Sempre a saudade um dia vai me visitar Ouça a ilusão do mundo e pra educar Percebido ou desprezado lembrarei que ao seu lado Descobri o nome e vi no ato de orar Seja humilde e nunca troque esta riqueza Não te esqueça que a beleza verdadeira é interior Muito embora muitos não te compreendam Que o que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Desistando em qualquer outra cidade Levaremos à vontade o que Deus nos ensinou Aumentando esta corrente excelente Mostrando a felicidade Se cantar como cantar Se cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos E por isso estamos juntos Resistando em outro lugar Sempre a saudade um dia vai me visitar Ouça a ilusão do mundo e pra ver o mar Percebido ou desprezado lembrarei que ao seu lado Descobri o nome e vi no ato de cantar Posso dizer que ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer tocar ouvir a sua voz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Resistando em outro lugar Sempre a saudade um dia vai me visitar Ouça a ilusão do mundo e pra ver o mar Percebido ou desprezado lembrarei que ao meu lado Descobri o nome e vi no ato de cantar Ouça a ilusão do mundo e vi no ato de cantar Ouça a ilusão do mundo e vi no ato de cantar Ouça a ilusão do mundo e vi no ato de cantar Obrigado.